Olá, estamos iniciando o nosso diálogo aberto, esse encontro marcado que eu tenho com você para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria aproveitar e mandar um abraço, agradecer pela audiência, pela preferência que vocês têm com o diálogo aberto e com a programação da TV Nazaré. Um grande abraço para todas as nossas repetidoras aqui no estado do Pará, Abaitetuba, Altamira, Alenquer, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Garapéaçu, Itaituba, Marapanim, Nova Tiboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção. Um abraço para todo mundo, Redenção, São Caetano de Odivela, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. Um grande abraço para todas as outras cidades que acompanham a nossa programação. No Maranhão, em São Luís, Caruta Pera, Barra do Corda, Coruatá, obrigado pela preferência que vocês têm, pela comunicação que vocês fazem com a gente. No Mato Grosso, em Juína, em Sinop, em Tangará da Serra, em Rondônia, em Giparaná, um grande abraço, Giparaná. No Acre, Rio Branco, no Amapá, Macapá e Santana. Obrigado a todos vocês que nos acompanham, mandem sugestões, propostas de programa, propostas de temas que nós possamos desenvolver aqui no Diálogo Aberto. Hoje nós vamos falar da Lei Seca. A Lei Seca faz cinco anos, vocês sabem, a lei que proíbe que o motorista beba, ingira bebida alcoólica antes de dirigir. Ela foi sancionada em junho de 2008 e tem toda essa caminhada de cinco anos. Vamos saber um pouquinho como é que anda. Depois que a lei foi implantada, o que aconteceu? Mudou alguma coisa? Infelizmente a gente constata que ainda existem muitos acidentes, muitas mortes, muitas vítimas. É quase uma epidemia, vamos dizer, em relação à violência que existe hoje no trânsito, tanto na cidade como nas estradas. Vamos saber sobre tudo isso, conversar como educar melhor o motorista, o que é que pode ser feito para reverter esse quadro no programa de hoje. Nós temos como nosso convidado aqui o coordenador de planejamento do Detran do Pará, Carlos Valente, que já esteve outras vezes aqui com a gente. É uma alegria recebê-lo. Bem-vindo para a gente conversar sobre esse tema, Carlos. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos que nos assistem na TV Nazaré, no programa Diálogo Aberto. E já que você falou dos municípios do Estado do Pará, eu queria mandar um abraço especial para a Lenker, que é a minha cidade. Olha aí. E que eu tenho a certeza que estão nos assistindo. E eu sei porque, quando eu digo para lá, os meus pais e meus familiares dizem que o comentário é que a TV Nazaré é a única repetidora do Estado do Pará que passa a sua programação local. Enquanto que as outras são de outros estados, vem de fora. Então, a Lenker, um meu grande abraço a todos. E a gente sabe que aquela região ali acompanha bastante a TV Nazaré. Vamos fazer uma avaliação, Carlos. Como é que é a situação? Depois que a Lei Seca foi aplicada, qual é a avaliação que você faz desses cinco anos? Edu, a Lei Seca teve entrada em vigência em 2008. Todos os órgãos de trânsito e até mesmo a imprensa de um modo geral, trabalhou muito com a questão da obrigatoriedade de se fazer o teste do bafômetro ou o teste de alcoolemia que pudesse detectar o teor de álcool no organismo do condutor que estava conduzindo o veículo automotor. Com essa massificação, a gente teve, a nível de Brasil e a nível do Estado do Pará, uma resposta positiva. Tanto é que em 2008 nós tivemos 528 acidentes, tendo como causa o uso da bebida alcoólica. A fiscalização era intensa, os agentes estavam na rua, havia o temor por parte do condutor em fazer o teste de alcoolemia e ele submetia ao teste de alcoolemia. Em 2009, já aconteceu uma situação que impactou em cima da Lei Seca. Foi uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, em que condutores alegavam que a Constituição Federal não permitia que eles pudessem concorrer com prova para a sua culpa. E realizar o teste do bafômetro ou o exame de sangue, estaria contribuindo para que ele assumisse essa culpa. E a Constituição Federal não permitia. Então, com esta decisão do Superior Tribunal de Justiça, os condutores dirigiam sobre efeito de álcool e não eram obrigados a se submeter ao teste de alcoolemia. Em 2009, nós já tivemos um aumento. Enquanto em 2008, nós tivemos 528 acidentes, em 2009 já foi para 571 acidentes e em 2010 para 688 acidentes e em 2008 acidentes e em 2008. Ou seja, mostrando que, enquanto a fiscalização tinha o poder de obrigar o condutor a submeter ao teste de alcoolemia, com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, vem aí ratificar um posicionamento que nós temos, uma compreensão que nós temos, do perfil talvez mais característico e marcante do condutor brasileiro, que é a crença na impunidade. Eu vou fazer porque não vai acontecer nada comigo no trânsito. São pouquíssimos ou raríssimos os condenados por homicídio no trânsito, por delito no trânsito. Então, essa questão era mais uma tentativa de se coibir, talvez, mecanismos que pudessem impactar no comportamento, na conduta do condutor para que ele pudesse ter uma ação de responsabilidade, de cidadania. Então, com esses procedimentos adotados, a gente viu que houve um afrouxamento, entre aspas, da lei seca. Felizmente, algumas outras alternativas começaram a aparecer, como em 2011 e mais recentemente, em 2012, dezembro de 2012, com a sanção de uma nova lei, seca pela Presidente da República, que ele não é obrigado a submeter ao exame de alcoolemia. Mas, em compensação, o agente de fiscalização tem outros mecanismos para fazer o ato administrativo da lavratura do alto de infração de dirigir sobre efeito de substância tóxica ou alcoólica, com declarações, com exames clínicos, com filmagens, e a observação do comportamento, comportamento motor, de agitação, de depressão, o hálito etílico. Então, isso o agente faz a lavratura do alto de infração, havendo resistência e caminha a unidade policial. Lá, o delegado, quando receber esta situação, poderá ou não estourar o inquérito policial. Então, esses outros mecanismos já começaram a surtir efeito. E se chegou também a elevar o valor da infração, que antes o fator multiplicador era por 5, agora é por 10. Então, a infração, que era de R$193, ela foi agora para quase R$3.200 e pouco, foi para quase R$3.000. Se foi, infelizmente, tocar na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, com o pagamento, com a instauração do inquérito, do processo administrativo, a gente começou a verificar que isso ia impactar. o Detran do Pará, e a gente vai falar pelo Detran do Pará, ele intensificou, como tem intensificado, as ações de fiscalização, em conjunto com a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária Estadual, com a Guarda Municipal de Belém, com a Amubi, e com alguns outros órgãos municipais de trânsito, no sentido de fazer com que se tenha as operações, principalmente nos finais de semana, naqueles locais mapeados pela própria Secretaria... Não somente nas estradas, mas também na cidade. Não, não, não. Pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, no sentido de tentar coibir, de fazer com que, pelo menos, haja um comportamento de cidadania por parte deste condutor, para que ele tenha, com certeza absoluta, a certeza de que ele não vai ficar impune. Quer dizer que com essa aplicação agora, com essa, vamos dizer, rigidez da lei, de dezembro do ano passado, desse histórico que você fez, está surtindo efeito. Esses seis meses, vamos dizer assim... Nesse período, porque o que nós verificamos de 2008, com a imposição da lei, mas aí depois com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, aí mudou um pouco da história. Mas, assim mesmo, nos assustam alguns dados que nós temos aqui. Vamos falar um pouco dos dados. Quais são os dados hoje? Por exemplo, de janeiro a maio de 2013, em todo o Estado do Pará, houveram 10.341 autos de infrações por embriaguez alcoólica. Por embriaguez alcoólica. No Estado do Pará, em todas as rodovias federais, rodovias estaduais e nas cidades. É um número muito alto, porque é uma média de 2.070 autos de infração por mês. Em Belém, nós tivemos 1.646 autos de infrações por embriaguez alcoólica. Sendo que, nas rodovias estaduais e federais, nós temos a Polícia Rodoviária Federal em todas as BR, nós temos a Polícia Rodoviária Estadual em todas as PAs, como temos o DETRAN em todos os outros municípios, que são os órgãos que têm a competência para poder fazer a autuação de quem está dirigindo sobre o efeito de álcool. Infelizmente, não há competência delegada aos municípios, como poderia ser aqui em Belém para a MUBI, em Ananideua para a Secretaria de Trânsito e em Santarim e vice-versa. Então, em Belém, nós tivemos ainda 6.646, ou seja, 330 por mês. A gente fica se perguntando assim... Com muitas vítimas fatais? Com... Nesse período, nós tivemos quase que 50% dos acidentes de trânsito registrados, 52% mais preciso, tendo como causa o álcool presente, o elemento do álcool. Então, é uma tendência que a gente verifica no Brasil, quase que 50% de quem é vítima fatal em acidente de trânsito, infelizmente, está ligado ao álcool, como está ligado ao excesso de velocidade e à desobediência e à sinalização. Ou seja, comportamentos de imprudência produzidos e provocados pelo ser humano. E quando a gente... é um aspecto da educação que entra. Quando a gente classifica isso como acidente, a gente deveria ter que rever esse conceito de acidente. Porque o acidente é um acontecimento infortuito inesperado. Quando você está dirigindo sobre o efeito de álcool com excesso de velocidade avançando o sinal vermelho, você está tendo a plena consciência de que você vai causar dano a si e, infelizmente, a outras pessoas. Então, esses dados têm nos chamado a atenção, têm nos alertado. E nós temos repassado, não só para a Secretaria de Segurança Pública, mas para a nossa coordenadoria de operações no DETRAN, para que seja intensificado mais. O resultado, em termos de autuação, a gente vê como positivo. Nós gostaríamos que não tivesse esse número, que fossem menores, que as pessoas tivessem consciência e sensibilidade de que elas não podem, não devem, dirigir sobre o efeito de álcool. Nesse mesmo período, no ano passado, em relação a esse ano, os números são muito diferentes? Muito próximos. Muito próximos. Infelizmente, muito próximos. Então, significa que, concretamente, ainda precisamos mudar. E o que a gente verifica, é um grande percentual de autuações nas rodovias federais. O trecho da BR-010, de Dom Elizeu até São Miguel do Guamá, Santa Maria, a gente vê muita autuação por parte da Polícia Rodoviária Federal, também como na BR-1EA3 em Santarém, na BR-225, ali por Marabá. Então, a gente vê que os órgãos de fiscalização, eles estão fazendo o seu papel. Agora, infelizmente, a lei, talvez ela seja construída de uma forma em que não tenha tanta participação da sociedade civil organizada, da população, para poder opinar. E, dizer, muda-se a Constituição de forma que essa situação danosa, letal, para a sociedade brasileira, possa ter um caráter diferenciado. Possa se tornar obrigatório aquele condutor que está dirigindo sobre suspeita de efeito de álcool ou qualquer outra substância entorpecente, seja submetido ao exame que venha a comprovar realmente e aí se abrir todos os procedimentos administrativos, civil, penal, para que ele venha a ser responsabilizado. Até porque... que não reine a impunidade, que mostre que realmente as pessoas que cometem uma infração de trânsito, precisa ser punida. Até porque, Edu, o que é que acontece? Se ele não submeter ao exame da alcoolemia, que comprove, seja através do bafômito, ou exame de sangue, que é uma prova técnica, científica, só o relato do agente de trânsito, ele pode interpôr um recurso que o código de trânsito prevê para ele, ele pode interpôr um recurso e questionar a competência, por exemplo, do agente de trânsito, se o agente de trânsito é competente para fazer uma avaliação, entre aspas, médica, para verificar agitação psicomotora, um estado de euforia, um estado de depressão. Então, tudo isso, apesar da lei vir no sentido de coibir isso, pelo menos fazer com que ele tenha a autuação da penalidade, da multa, da suspensão do direito de dirigir, que vai ter que ser instruído um processo administrativo para poder aplicar a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, ou seja, esses mecanismos, infelizmente, a gente ainda verifica que não são suficientes, deveria ter um rigor a mais. E aí, que talvez uma mudança no próprio código penal, quando se comprova através de um inquérito policial, que aquele condutor, dirigindo sobre efeito de algo, descumprindo todas as normas de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro, ele pudesse ser também em curso no código penal, não por ter cometido um acidente que causou um homicídio culposo, mas que ele provocou um dolo. E talvez seja julgado, de acordo com o código penal, prisão, aqui no Brasil, principalmente os estudiosos dizem que ela não ressocializa, ela criminaliza ainda mais. Mas talvez aquele que vai ficar privado da sua liberdade, principalmente, entre aspas, um cidadão da classe média, classe média alta, a gente pensa numa mudança de comportamento. É um modo de se educar, de criar cidadania, de ter responsabilidade frente à sociedade e ao ambiente onde ele vive. Com certeza absoluta. Semana passada, eu estive em São Paulo e na observação do trânsito, até pela curiosidade, a gente via o comportamento do pedestre, o comportamento do ciclista, do motociclista e dos condutores de obediência à sinalização. Eu não via nos principais corredores de tráfego de São Paulo agente de fiscalização, até porque a fiscalização é eletrônica. Mas a gente via, observava o seguinte, o sinal estava verde, no cruzamento tem a faixa, as marcas de que não pode fechar o cruzamento, quando o condutor que ele vinha antes desse espaço verificava que não dava para ele chegar o outro lado do cruzamento, ele já retinha o veículo dele para que ele não ficasse parado no meio do cruzamento. Agora, interessante, nos telejornais das emissoras que a gente assistiu lá, nos finais de semana, principalmente quinta, sexta, sábado e domingo que eu tive a oportunidade de ver, muitos acidentes provocados pela embriaguez alcoólica e condutores de uma classe econômica social de média para alta. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o Carlos Valente sobre a questão da segurança no trânsito, sobre a questão da bebida alcoólica, da aplicação da lei seca. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje falando sobre a lei seca, a aplicação da lei seca desses cinco anos que ela entrou em vigor. E o nosso convidado é o coordenador de planejamento do Detran do Pará, Carlos Valente. Quais são as características aqui do nosso trânsito em relação a essa questão da lei seca e em relação aos acidentes que acontecem com mais frequência? O que é que, como se caracteriza aqui o estado do Pará? Nós falamos de um modo geral que a lei seca teve um período logo no início da sua aplicação que resolveu o problema, depois diminuiu e agora está se tentando reverter um pouquinho essa situação. Como é a situação no estado do Pará? Quais são as características que mostram mais o trânsito aqui? Bom, nós temos um trabalho do Detran através da nossa coordenadoria de planejamento da gerência de estatística de trânsito de fazer o levantamento completo dos acidentes de trânsito registrados no Pará para que nós tenhamos uma visão macro mesmo. Certo. Então, quais são as principais causas dos acidentes de trânsito? Manobra irregular, falta de atenção, de respeito a preferencial, perder o controle do veículo que, hipoteticamente, pode estar associado a dirigir a embriagada. Tem comprovado a embriaguez alcoólica, aquele que submeteu ao teste de alcoolemia. Então, esses outros comportamentos de manobra irregular, falta de atenção, respeito a preferencial, avanço de sinal, perder o controle do veículo, pode ter uma causa de associação. O que é que é o mais grave de todas as possíveis causas dos acidentes de trânsito, Eduardo? É que quase que 99% estão relacionados diretamente ao comportamento do condutor, do próprio pedestre, do próprio ciclista, do motociclista. Ou seja, são os ditos acidentes que poderiam e deveriam ser evitados. se houvesse um conhecimento das normas de circulação e conduta, se houvesse um conhecimento e uma aplicação de cidadania, de respeito ao trânsito, até porque nós temos que ter a compreensão de que o trânsito é um espaço de convivência social. Claro. Só que ele tem normas e regras que determinam os comportamentos e as condutas de quem faz a utilização desse espaço. Então, se nós tivermos esse respeito pelo outro, esse respeito por si próprio, com certeza a grande maioria dos acidentes seriam evitados. E nós não teríamos, infelizmente, pelo que foi levantado pelo próprio Ministério da Saúde em 2012, pelo IPEA, um custo de quase de 40 bilhões de reais de atendimento a vítimas de acidente de trânsito. Ou seja, quanto foi que o Brasil gastou em 2012 em atendimento a acidente de trânsito? Atendimento hospitalar. Não só hospitalar, de modo geral. De modo geral. É um fato muito sério esse, porque esse grande número altíssimo e as pessoas não sabem, por exemplo, a gente escuta de vez em quando que o número de leitos de pessoas que estão hospitalizadas, grande parte por causa de acidente de trânsito. e esse número tem crescido muito, a questão de acidentes de motos, pessoas que, condutores de moto, que são números absurdos, cada vez maior. Nós temos um estudo lá no Detran de 2004 até 2011 em relação à motocicleta. De 2004 a 2011, a frota de motocicleta no estado do Pará cresceu algo em torno de 550%. 550%. Os acidentes envolvendo motocicleta neste período cresceram 2.070%. 2.070%. 2.070%. O número de mortes foi de 630%. Ou seja, infelizmente, à medida em que aumentou a frota de motocicleta, os acidentes envolvendo esse tipo de veículo também tiveram uma explosão muito grande. E tanto é verdade que hoje dados do hospital metropolitano de cada 5 acidentados de trânsito 3 são na condição de passageiros ou condutores de motocicleta. Com agravante em 2011 que são os dados mais recentes que nós temos nós tivemos em Belém mais vítima fatal na condição de condutor de motocicleta. Não estamos colocando o passageiro da motocicleta só estamos colocando o condutor da motocicleta. maior do que de pedestre. Nós tivemos 52 vítimas fatais condutores. E é que se deve esses números? Aí vamos lá. Novamente. A tal da manobra irregular o excesso de velocidade a desobediência a preferencial o avanço de sinal a contramão de direção a embriaguez alcoólica fatores que levaram ao conhecimento de acidente e não o uso do capacete. Quando as pessoas vão tirar hoje em dia existe uma grande facilidade as pessoas compram a moto com maior facilidade. Isso é uma coisa positiva que as pessoas têm um meio de transporte. Mas ao mesmo tempo será que não é muito fácil para a pessoa tirar a carteira? Como é a situação daquele motorista que quer comprar uma moto e quer tirar a carteira? Porque a gente nota também no trânsito quanto a maluquice vamos dizer assim que eles cometem no trânsito. O exame médico e o exame psicotécnico para o candidato a habilitação seja na categoria A que permite conduzir motocicleta na B automóveis na C carga D passageiros com mais de nove lugares I A dos veículos articulados acropados são os mesmos o exame teórico a prova de legislação é a mesma só tem uma diferença na prática que isso é imposto pelo código de trânsito brasileiro e pela resolução 68 do conselho nacional de trânsito quem faz exame prático de moto não faz exame de trânsito faz exame de equilíbrio num local restrito dentro dos detrans do Brasil todo ele não vai para a rua para ser avaliado pelo examinador se ele conhece normas de preferência se ele conhece normas de ultrapassagem regra de circulação sinalização Então isso precisa ser isso ele só faz o exame prático de equilíbrio no circuito limitado enquanto quem vai para a rua tem um tempo de 30 a 40 minutos para ser avaliado no exame de moto lá ele faz 5 minutos 7 minutos mas isso é que determina a lei já há um movimento no congresso nacional de revisão do código de trânsito brasileiro para que se mude o sistema de avaliação para o condutor de motocicleta porque hoje o grande mal do acidente de trânsito no Brasil todo inclusive foi desencadeado agora um trabalho pelo próprio Ministério da Saúde através da Secretaria Nacional de Vigilância e Saúde que desculpe implantou o projeto Vida no Trânsito para focar em cima do condutor de motocicleta do passageiro de motocicleta a maioria dos leitos hospitalares está sendo ocupado por acidentado na condição de condutor ou passageiro de motocicleta dado a gravidade que ele tem no acidente que tem acontecido por exemplo vamos voltar à questão da fiscalização a gente observa muito aqui em Belém e também até na Grande Belém nas cidades vizinhas aqui Benevides Marituba Ananideua pessoas sem capacete a maior facilidade você encontrar até mesmo na rodovia pessoas sem capacete o que aqui tem sido feito em relação a essa fiscalização nesses casos e aqui na cidade não se conta você nota dentro ah eu vou ali pertinho muitas vezes as pessoas dizem uma coisa fácil mas qualquer pancada é fatal vou falar pelo Detran o Detran ele tem intensificado principalmente nos finais de semana e à noite num trabalho em conjunto com a polícia militar com a polícia civil com a MUB com a guarda municipal e nos trechos rodoviários com a polícia rodoviária federal aqui na região metropolitana e o maior número de autuações e apreensões de veículos irregulares tem sido do tipo de motocicleta o maior isso tem sido é feito agora o que aconteceu é que nós tivemos uma explosão muito grande até 2022 até 2022 a frota do estado do Pará estará em torno de 7 milhões de veículos mais de 3 milhões e 700 serão só motocicletas hoje até maio de 2013 50,5% da frota total do estado já é de motocicletas quer dizer metade mais da metade já nós temos com exceção de Belém Ananideua e Barca Arena que a frota de automóveis é maior em todos os outros municípios a frota de motocicletas é maior em municípios que chega até 90% com uma baita e tuba então o que nós verificamos nesse estudo é que de 2007 2008 com a redução do IPI houve muita compra de motocicleta em 2009 com a lei que regulamentou a profissão de mototáxi de motofrete mototaxista e motofretista também nós tivemos um aumento muito grande da frota de motocicleta só que paralelo a isso parece que as pessoas elas acham que conduzir a motocicleta pela facilidade como tem de só ter o equilíbrio é muito fácil e na verdade é o meio o veículo que tem dos veículos automotores a maior vulnerabilidade porque ele não tem proteção nenhuma não tem proteção nenhuma qual é a característica do acidentado da moto geralmente politraumatizado se ele tem uma colisão frontal com uma outra moto com um automóvel com um posto com uma árvore ele vai na posição sentada na posição montada então se ele vai de frente ele vai com os membros inferiores pernas coxa com os membros superiores braço tórax e abdômen e se ele não tiver capacete com a face com o crânio quando ele chega no hospital ele não vai ter a intervenção somente do cirurgião de traumatologia e ortopedia ele vai ter a intervenção do cirurgião de traumatologia e ortopedia cirurgião vascular cirurgião plástico cirurgião neurocirurgião cirurgião geral ele não vai sair do centro cirúrgico já vai para o leito de uma enfermaria ele vai para a UTI porque é jovem né Carlos a grande maioria está na faixa dos 18 aos 29 anos infelizmente essa população jovem ela não está tendo a consciência e o exemplo está aí recentemente nos últimos 15 dias nós temos registrado quase que 6 vítimas fatais em Belém na condição de condutores de passageiros de motocicleta então a gente pede que eles tenham atenção você perguntou qual é o impacto um acidentado quando ele vai ter um tempo de recuperação maior 5, 6 meses 7 meses 1 ano essa pessoa que é ativa produtiva ela sai do mercado do trabalho ela vai ser beneficiária do sistema previdenciário consequentemente ela pode deslocar mais de um membro da sua família para poder tomar conta até porque ela não vai conseguir realizar as suas atividades de vida diária simples ir ao banheiro fazer sua higiene se trocar ele vai precisar dessa dependência também então você pode tirar mais um mais dois então saem 3 do mercado de trabalho 3 que passam a ser beneficiários da previdência e aí faça uma conta de quanto é que nós estamos pagando pela irresponsabilidade dessas pessoas que teimam em ter esse tipo de conduto de comportamento o que seria necessário fazer já que nós estamos é um momento você que está nos acompanhando também de avaliação e também de reflexão você que é pai de família você que é mãe de família você que é jovem você que está ligado a uma entidade uma organização como a gente fazer como a sociedade como um todo se organizar para reverter um quadro que é quase de uma guerra civil se você tem uma vítima cerca de 40 mil ou mais de 40 mil mortes por ano é um problema sério que precisa e grande parte dessa população desses mortos é jovem entre como dizia o Carlos entre 18 e 29 anos mais grave ainda se torna é uma questão de saúde pública identificado pelo Ministério da Saúde identificado pela Organização Mundial de Saúde e que infelizmente a gente está entre aspas numa guerra civil mesmo as pessoas se matando as pessoas se matando e morrendo nesse comportamento de responsabilidade para todos os usuários da via pedestre ciclista motociclista condutor passageiros existe uma fórmula mágica prudência responsabilidade respeito se o código de trânsito brasileiro diz que é obrigado usar o cinto de segurança tanto condutor quanto passageiros dos automóveis das caminhonetes não é porque essa é uma lei uma lei por ser uma lei é porque engenharia mecânica é porque a física mostrou através de estudos técnicos e científicos que quem faz uso desses equipamentos pode pode se envolver em acidente de trânsito sim pode mas pode reduzir a potencialidade dos danos dos traumas que ele vem a sofrer se o condutor está usando na motocicleta o capacete se o passageiro está usando o capacete se ele reduz a velocidade se ao acidente ele vai ao chão ele bate a cabeça dele em qualquer outro ambiente ou obstáculo ele pode ter reduzido a possibilidade de um trauma crâniocefálico que pode levar a óbito a uma sequela grave se eu tenho a velocidade máxima estabelecida nas vias pela engenharia de trânsito é porque ela disse que os estudos técnicos científicos indicavam que a segurança da velocidade máxima seria de 40 a 60 km por hora quando foi implantado a sinalização com redução de velocidade na BR que era o trecho de todas as BRs do Brasil com maior índice de acidentes de trânsito com ciclista e com pedestre perguntaram pra mim lá você não acha que 60 km por automóvel é muito baixo porque ele vai atravacar o trânsito e tal o que você acha que medida pode ser tomada aí eu fiz eu respondi perguntando questionando você perguntou pro pedestre se você fosse perguntar pro pedestre eu sei que você pedestre não quer ser atropelado mas você queria ser atropelado a 60 ou a 40 ou a 30 ia dizer 30 que o impacto vai ser bem menor a possibilidade de eu viver é menor então infelizmente o trânsito no Brasil ele contraria as próprias diretrizes do ministério das cidades quando trata da mobilidade urbana que diz que a prioridade da circulação e da segurança é do ciclista e do pedestre que são os mais vulneráveis mais vulneráveis então a gente tem que preparar as vias para que elas atendam a segurança específica do ciclista do pedestre claro que dê mobilidade ao veículo automotor para evitar esse caos como um todo aqui nós temos um caminho ainda longo para se percorrer mas nós vamos falar no próximo bloco mais uma vez um pequeno intervalo da tempo de você que está nos acompanhando levantar um pouquinho beber água e depois voltar para acompanhar o terceiro bloco do diálogo aberto eu espero você estamos de volta com o diálogo aberto conversando com o Carlos Valente coordenador de planejamento do Detran do Pará vocês estão acompanhando que o tema é muito amplo mas o mais importante é que isso sirva como uma reflexão para a gente mudar o hábito o comportamento precisa educar todos nós motoristas todos nós pedestres todos nós membros da sociedade precisamos mudar o comportamento em relação ao trânsito para que justamente se torne menos violento cause menos vítimas essa questão das operações né Carlos uma série o Detran faz uma série de operações justamente pensando dependendo do período por exemplo agora nós estamos chegando no período do verão onde as pessoas saem de férias essas operações surtem efeito concretamente como é que tem sido aqui no Pará tem evoluído tem se destacado essas operações para tentar reverter quadros graves assim como de acidente como de vítimas fatais tem sido e já está desenhada já está pronta a operação verão do verão seguro é um programa de governo do governo do estado do Pará em termos de segurança pública todos os órgãos integrantes do sistema de segurança pública e defesa social já estão com o seu planejamento pronto para a operação verão seja na área do trânsito seja na área do combate ao incêndio de orientações às crianças perdidas nas praias sobre afogamento sobre a violência nos bares nos balneários então polícia civil polícia militar corpo de bombeiros DETRAN todos os órgãos integrantes já estão com as suas programações e mais importante trabalhando em conjunto com outros parceiros com outros integrantes no nosso caso do sistema de trânsito a MUB aqui em Belém Mosqueiro e Coracioteiro guarda municipal polícia rodoviária federal nas rodovias federais polícia rodoviária federal nas rodovias estaduais os órgãos executivos municipais de trânsito nos municípios onde o trânsito já está municipalizado e que nós temos um fluxo de pessoas muito grande Castanhal Santarém Marabá Parauapebas Paragominas Constituição da Araguaia como é a situação das estradas hoje em termos de rodovia federal tanto rodovia federal como rodovia estadual em termos de pavimentação a gente tem visto aí as publicidades do governo do estado demonstrando realmente que as nossas rodovias estaduais principalmente aquelas que levam aos balneários estão muito bem sinalizadas estão muito bem asfaltadas e vão estar muito bem fiscalizadas para dar a garantia da circulação segura mas é importante que o condutor do veículo que o proprietário do veículo faça sua parte se ele vai sair para fazer o trajeto em uma rodovia se ele vai pegar uma rodovia que vai lhe dar uma distância do seu ponto de origem a destino de 200, 300 km por hora que ele faça a parte dele que ele prepare o seu veículo para que esse veículo responda adequadamente ao seu comando então que ele verifique o sistema de freios que ele verifique o sistema de suspensão que ele verifique as condições dos pneus que ele verifique a parte de luzes ou seja que o seu veículo esteja em condições mais do que adequadas seguras de circulação ou seja o que ele vai investir na prevenção ele poderá ter a possibilidade de não investir depois na recuperação desse veículo ou mesmo na sua recuperação dos seus familiares senhor condutor senhores passageiros o cinto de segurança é para todos também por trás condutor e passageiros porque muitas vezes as pessoas pensam o banco de trás as pessoas não usam né e é mais grave o deslocamento de quem está atrás do que quem está na frente no banco da frente porque ele faz um trajeto maior e o risco dele ter um trauma mais forte também é muito maior você que vai de motocicleta a motocicleta ela é veículo de único passageiro não faça porque a fiscalização ela vai ser muito contundente excesso de velocidade tanto Polícia Rodoviária Federal como Polícia Rodoviária Estadual vão estar trabalhando também com o radar móvel para detectar o excesso de velocidade aquele apressadinho que gosta de ir pelos acostamentos é infração de natureza gravíssima R$192 multiplicado por 3 infelizmente a gente vê muito né por exemplo quando voltamos da cidade no domingo essa sua pressa pode no seu bolso chegar a algo em torno de R$560 bebida alcoólica tenha certeza absoluta de que a fiscalização vai ocorrer durante os 30 dias de férias Mosqueiro Icoraci Oteiro Marudá Crispim Salinas Ajuruteua Alter do Chão Praia do Tucunaré Marabá Conceição do Araguaia a fiscalização por parte do Detran com bafômetros tem equipamento suficiente para estar realizando Existe bafômetro suficiente? Mais do que suficiente aferido pelo Inmetro pelo Imep aqui no Pará para que não haja a justificativa de dizer ah esse bafômetro não está funcionando não está funcionando etc tal a polícia rodoviária vai fazer e se ficar comprovado o sintoma se ficar comprovado o estado de embriagueza alcoólica e que passe do limite que é 0 0,1 aí você além da infração de tranto está cometendo um crime de tranto que vai ser encaminhado a unidade policial e aí a autoridade policial delegado que vai arbitrar a fiança que pode ser de 1 a 100 salários mínimos para você ser a gente falou muito da educação no trânsito por exemplo quando uma pessoa vai tirar a carteira no no detran vamos dizer a carteira de habilitação existe essa essa preocupação também de preparar bem esse condutor para que porque pelas estatísticas como você disse ou é porque bebe muito né ingere muita bebida alcoólica ou por falta de atenção ou por imprudência quer dizer são os fatos mais comuns que podem ser evitáveis e isso pode ser evitável não é educação de trânsito como é que trabalho é feito nesse primeiro momento do motorista tá é como é continuamente renovável o detran ele tem ele tem na sua diretoria técnico operacional a coordenadoria de educação de trânsito que está trabalhando educação para o trânsito de uma forma contínua é necessário que nós tenhamos ampliado sim esse leque de ações educativas é necessário que haja um engajamento envolvimento maior principalmente da sociedade civil organizada é e de instituições extremamente importantes como igrejas como escola né como equipamentos sociais como centro comunitário associação de moradores é a nossa operação verão do governo do estado vai estar aí com as peças publicitárias chamando a atenção nós estamos vendo pela prefeitura de Belém inclusive com a presença do próprio prefeito Zernaldo Coutinho fazendo até como garoto propaganda da educação para o trânsito o que nós não vimos há 8, 10, 12 anos em Belém o município que tem um trânsito municipalizado com maior frota de registro de veículos né não se vê uma campanha de educação para o trânsito na mídia isso é muito importante porque quando a autoridade máxima do município vai para a via pública né através dos meios de comunicações pedir que cada um de nós tenha um comportamento de cidadão porque o estado porque o município está fazendo o seu papel né então isso é extremamente importante porque a gente vê o compromisso do gestor como a política pública de trânsito que infelizmente a nível de município de Belém a gente não viu no passado então a educação na nossa concepção ela tem que ser contínua como a população pode participar mais a população ela pode participar com a sua mudança de atitude fazendo um pacto social pela paz no trânsito respeitando os limites de velocidade usando os equipamentos obrigatórios dando sempre a preferência ao pedestre aquele exercício de cidadania quando o pedestre chega na faixa coloca o pé o condutor tem por obrigação por dever dar a passagem ao pedestre porque no trânsito o pedestre tem sempre a preferência isso está estabelecido no código de trânsito brasileiro agora é necessário que nós possamos ampliar mais os meios de comunicação envolver cada vez mais e a rádio jornal principalmente a televisão ela mostra a imagem ela mostra isso nós estávamos conversando em off aqui e você fez uma observação anteontem eu dei uma entrevista para uma emissora de TV aqui também e falei da minha preocupação de que o acidente de trânsito a morte no trânsito ela se banaliza ela entra no senso comum exatamente se torna tão corriqueiro vamos dizer faz parte do dia a dia das pessoas que é como muitas vezes se abre o jornal e se vê tanta violência tanta morte também causado pelo trânsito e as pessoas se acostumam em mal um corpo estendido no chão você passar olhar seguir em frente não ter nem a curiosidade de ficar lá observando viu Edu embora mais um menos um não vai ser o primeiro nem vai ser o último então que nós não percamos essa sensibilidade de nos colocarmos não no local daquela vítima fatal mas talvez de um familiar que estende a dor como a capacidade a capacidade de indignação vamos dizer precisa estar sempre presente com certeza absoluta com certeza absoluta e aí nós estamos vendo hoje essas grandes manifestações que não são políticas são sociais uma resposta da sociedade daquilo que ela acha como seu direito e que ela tem que cobrar e os governos que tem compromisso com as políticas públicas sociais com certeza estão atentos a esses movimentos e respondendo positivamente isso a gente fala a nível de DETRAN a gente fala a nível de governo do estado do Pará que felizmente as nossas manifestações não tiveram absolutamente nada das manifestações de Rio de Janeiro de São Paulo de Belo Horizonte por causa até mesmo do sentimento do povo ordeiro do estado do Pará mas é importante dar esse recado e no trânsito nós estamos precisando disso nós estamos precisando não só das ações mais contundentes por parte dos órgãos de trânsito mas principalmente por parte da sociedade porque eu posso colocar o quantitativo de agente de trânsito na via eu posso colocar os equipamentos de fiscalização eu posso colocar educação para o trânsito mas se esse condutor se esse pedestre se esse motociclista ele não tiver a sensibilidade e a consciência de que a mudança do comportamento dele depende principalmente dele infelizmente a gente ainda vai conviver quais são as prioridades do DETRAN nesse momento em relação a essa educação de trânsito em relação a diminuição do número de acidentes e de mortes no trânsito trabalhar em conjunto com as secretarias de estado e municipais de educação trabalhar com as associações de taxistas de mototaxistas de motociclistas trabalhar com os equipamentos sociais centro comunitário associação de moradores levar e aí uma crítica até mesmo que eu tenho em relação a nosso trabalho mais presente na via pública com os nossos educadores de trânsito fazendo abordagem tem aquele diz assim que um panfleto não se você faz a entrega do panfleto por entregar a pessoa vai pegar e não vai olhar mas se você chega e diz assim Eduardo esse aqui é um material nosso de educação para o trânsito de reflexão do que está acontecendo você vai pegar você vai olhar você não vai embolotar e jogar você vai ficar expandir o nosso trabalho para o interior integrar isso está sendo feito inclusive ontem e hoje nós estamos tendo a visita de técnicos do Ministério da Saúde que estão avaliando o projeto Vida no Trânsito e eu tive hoje por parte do professor Luiz Otávio Marcel Miranda que é servidor do Detran mas que está servindo o Ministério das Cidades e é conselheiro do Conselho Nacional de Trânsito de que o trabalho do Detran do trabalho do Estado do Pará Detran Secretaria de Estado de Saúde Pública Secretaria Municipal de Saúde Amubi Guarda Municipal Associação de Motociclistas do Pará Polícia Rodoviária Federal está com um trabalho muito bem estruturado está fazendo o mais importante é levantando todas as informações dos acidentes de trânsito no Estado do Pará para poder ir para a ação SAMU então quanto maior número de instituições seja do sistema de trânsito seja do sistema de saúde porque hoje o trânsito é uma questão de saúde pública seja do sistema de segurança a gente vai ter uma resposta mais rápido mas eu volto a ratificar não adianta somente as instituições fazerem o seu papel é preciso que a população resgate aquele grande movimento do ano da década de 2000 2004 2005 2006 que foi o pacto pela vida no trânsito fazermos um pacto pela vida no trânsito preservar a vida talvez seja o maior talvez não é o maior grande que nós vamos ter então esse apelo e principalmente agora nesse período do veraneio a gente ratifica você vai sair de férias para relaxar para descansar para ir para o seu lazer vá e volte você é muito importante para todos nós isso é importante né é porque nós estamos chegando no final do programa praticamente agora talvez fosse interessante você começou a dizer alguma coisa algumas dicas fundamentais se a gente tivesse de fazer uma uma síntese de todo esse programa algumas dicas fundamentais em relação a essa importância de de estar bem inserido no trânsito de saber se comportar no trânsito de passar uma educação de trânsito para as pessoas que a gente tem ao redor desde o adolescente do jovem nos vários ambientes onde a gente está inserido não é Carlos? Com certeza então vamos lá é senhor proprietário de veículo senhor condutor que vai pegar nossas rodovias as nossas estradas verifique as condições de trafegabilidade do seu veículo dê um trato no seu veículo não dê só um trato em você na academia para ficar sarado informa deixe seu veículo sarado também coloque seu veículo em condições legais de trafegabilidade verifique o licenciamento do seu veículo veículo só pode circular na via pública se estiver licenciado verifique a sua carteira de habilitação se ela está com validade se não tiver procura de trânsito é tão rápido para você fazer isso você faz pela internet agenda sua renovação sem problema nenhum vá legal para você ficar legal veículo carroceria aberta o código de trânsito diz que é proibido transportar passageiro então não se aborreça com a ação da fiscalização é pela preservação da vida de quem vai lá atrás jamais jamais faça uso de bebida alcoólica isso é fundamental o maior causador de acidente de trânsito nas rodovias é o excesso de velocidade seguido da ultrapassagem em pontos perigosos colisão frontal é somatória de velocidade 100 com 120 dá 220 isso de impacto mais de 5 toneladas qual é o corpo humano que vai aguentar nenhuma não permita não permita que o seu filho brinque com as motocicletas com os ciclomotores com os triciclos na praia é proibido não pode só pode conduzir veículo automotor quem está habilitado e só pode tirar a carteira de habilitação quem tem 18 anos completo não dê esse brinquedo e que pode ser uma arma fatal para o seu filho cuidado prudência responsabilidade com certeza não faz mal a ninguém então nós do governo do estado do Pará da secretaria de segurança pública e defesa social e do DETRAN queremos que você tenha um veraneio tranquilo que você vá que você volte porque volto a dizer você é muito importante não só para os seus familiares mas para todos nós então com esses cuidados com certeza a gente vai ter um verão extremamente tranquilo e feliz mais uma vez muito obrigado por estar aqui entre nós eu acho que serviu também como uma reflexão como uma maturação vamos dizer para que a gente trabalhe toda a sociedade você que participa você que nos acompanhou trabalhe para que essa paz no trânsito seja uma cada vez mais presente que se torne um lugar comum vamos dizer puxa vida como o trânsito melhorou como a violência no trânsito diminuiu como as pessoas estão mais sensíveis principalmente nos grandes centros urbanos que a gente vive num ambiente que tem relacionamento com as outras pessoas obrigado pela audiência pela preferência e a gente se encontra no próximo programa até lá tchau